Deixa Deixa Um dia a gente pode se encontrar Aí quem sabe tudo pode acontecer Vamos dar tempo ao tempo, eu sei que vai rolar Porque nada é por acaso, o tempo irá dizer O tempo é o senhor da razão É quem diz sim É quem diz não O tempo é o senhor da razão É quem diz sim É quem diz não Quero em seus braços um dia poder repousar Mas deixarei o tempo me presentear Sua presença é a luz, o doce remédio para essa paixão Deixa que o tempo é a cura pro meu coração Sua presença é a luz, o doce remédio para essa paixão Deixa que o tempo é a cura pro meu coração O tempo é o senhor da razão É quem diz sim É quem diz não O tempo é o senhor da razão É quem diz sim É quem diz não É quem diz não Esse remédio para essa paixão Deixa que o tempo é a cura pro meu coração Deixa que o tempo é a cura pro meu coração Deixa que o tempo é a cura pro meu coração Deixa que o tempo é a cura pro meu coração Obrigado.